Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Eva dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de touro. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, é o do Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Olha lá, touro, arcano maior para abertura de portais, touro, a força. Força interior para enfrentar seus medos, para se superar. Aqui fala também de paixão, de compaixão e perdão. Então, fala muito, às vezes, de força, a força emocional, né, enfim, para, de repente, vencer uma barreira aí, né? Perdoar, gente, olha, não é fácil para ninguém, tá? Tem gente que se revolta, que a gente fala, ah, precisa de perdoar. Tá, todo mundo sabe, mas a gente tem que falar e sempre bater na mesma tecla. Porque uma hora entra na cabeça, sabe? Não é fácil, não é, é para ninguém, para mim, para você, para ninguém. Só que a gente tem que começar a tentar, a aceitar. Porque é um fardo nosso, que nos liberta, não a outra pessoa. É nosso isso. Anjo terrestre é um trabalhador da luz. Então, talvez muitos de vocês sejam trabalhadores da luz, tá? Trabalhar, não, gente, ai, eu preciso trabalhar com a espiritualidade. Gente, trabalhar para a luz é trabalhar para o bem, sabe? Alguém vem pedir uma ajuda, vocês darem essa ajuda. Alguém te pedir uma palavra, você vai lá e dá uma palavra. Gente, é ajudar, ajudar o próximo. Vocês estão trabalhando, estão trabalhando para a luz desse jeito. Chakra do plexo solar é seguro. Assumir o comando da sua vida de formas positivas. É assumir o controle, né? As rédeas da sua vida aí. É o carro. Quebre a corrente, padrões ancestrais, cura e você reescrever o futuro. Fazer oração do corte do Arcanjo Miguel, para quebrar padrões. Mesas, a Kátia Souza Terapias. Eu sempre indico ela no canal, faço mesas com ela, enfim. Ela tem um canal, procurem o canal Kátia Souza Terapias. Ela faz as mesas multidimensionais e tem algumas mesas que são para corte, para quebra de contratos, enfim. Façam. Templo interior. Devoção. Sintonize-se com o portal do seu coração. Aqui é o chakra cardíaco, né gente? O coração é você se sintonizar com as suas emoções. Com o seu eu superior. Com as suas emoções mesmo. Touro. Uma grande oportunidade, o que vem para vocês, hein? Você se recomeçando, se reestruturando aqui. Touro. Rei de Paus. Fala de liderar, de comandar, de ter segurança. Algo que vem para a sua renovação. Mas estejam seguros de si, tá? Fala para vocês agirem, terem atitude, tá? Para fazer as coisas acontecerem. Por amor na massa mesmo. Mas fala muito de segurança. Estar segura e segura de si. Vocês finalizam o ciclo aqui. Desapegam de algo que está pesado, tá? Alguma situação aí que vocês estão carregando, que já é desnecessária já. Vocês encerram, vocês se libertam aqui. Touro. Escolhas. Escolhas felizes, tá? Ó, o outro lado da carta fala das escolhas que você tem, que são ilusórias, tá? Que são ilusões. E aqui mostra vocês enxergando todas essas escolhas. E vocês sabendo qual escolher. O que escolher. Tá? Vocês estão conscientes e tendo clareza aqui para escolher. Touro. Rei de ouros. E vem touro. Fala da sua segurança financeira, material e profissional. Da sua estabilidade. Porque o rei e rainha de ouros falam de segurança total, né? A segurança que vocês têm em vocês. Ó, as mesmas cartas que viraram no fundo do deck. Pagem de paus. Garra, motivação. Criatividade. Fala aqui de mensagem. Chegando. Mas vocês muito, assim, determinados e determinadas a fazer o que vocês têm que fazer, ó. Parar de se lamentar pelo que deu errado. Parado, enfim. Parar de ficar olhando o passado. Resolver alguma coisa aqui e seguir em frente, ó. E vocês vão seguir. Vocês vão deixar algo para trás aqui que não está mais satisfazendo vocês. E vocês vão seguir um novo caminho. E fala muito de vocês terem pedido por isso. Tá? Algo que vocês pediram. Muito. Sabe? Ai. Ai, eu estou assim, estou assado, mas eu não estou mais contente. Que vem algo novo. Sabe? Isso vem. Ó. Seja de pausa. É a vitória, ó. Esse lado está lindo e maravilhoso. Que é o que todo mundo vê, né? Vocês felizes, plenos e plenas, assim, recebendo os louros da vitória. Mas ninguém viu as lutas que vocês passaram. Que está vendo aqui todo mundo ensanguentado, ó. Fumaça. As lutas que vocês travaram aqui e que vocês enfrentaram. Para conseguir o que vocês conseguiram. Então, vocês desapegam aí. Fazem suas escolhas e, ó. Segue o rumo. Segue aqui o novo caminho. Mas é o caminho que vocês pediram, viu? É algo que vocês pediram, ó. Sete de espadas. Elas deixam para trás muitas... É que está vindo muito falando de insegurança. Mas, assim... Decepções. Situações que, assim, não foram legais. Vocês deixam isso para trás. E, ó. Aqui é a morte. Só que ela virou assim. Porque a morte, ela fala de algo que acaba. Mas para ter o renascimento. E aqui é vocês renascendo. São vocês renascendo. Uma grande transformação aqui na vida de vocês, tá? E é o renascimento aqui mesmo. O renascimento para um novo caminho. Para uma nova vida. Três de ouros. Uma grande oportunidade. Que vem para te trazer ascensão e crescimento profissional. É o desabrochar aqui. Algo que vem... Que pode trazer trabalho em equipe. Né? Porque o três de ouros fala de trabalho. De grupos. Mas fala de... Há oportunidade no trabalho. De ajuda. Trabalhar com outras pessoas, né? Mas isso vai te trazer crescimento e oportunidade. Aqui o que eu mais vejo é no trabalho, tá? E a rainha de palmas. Começou com o rei de palmas. Termina com... Ah, rainha de palmas. Não, gente. É a imperatriz. E o novo ciclo. De prosperidade. De sucesso. Você se empoderando. Ó, imperador. Que lindo aqui. E o dez de ouro, gente. Conquistando sua estrutura. Financeira, material e profissional. Eita, touro. E força, minha gente. Força e foque. Como é que é? Força, foque e fé. E vai atrás, hein? Não para, não. Não para. Ó, o presente da espiritualidade aqui, hein? Renovação. Início e recomeço. Vocês muito felizes. Muito. Aqui fala de... Renovação. Trocar de pele. Se transformar. Uma nova pessoa mesmo. Mais empoderada. Empoderada aqui, hein? Algo que acaba para ter transformação. Gente, é realização. Financeira, material e profissional. Touro, aqui é no seu profissional. Uma grande oportunidade. Proposta. Mudança. E muito trabalho, tá, touro? Muito. Não haja assim que você vai ficar sentado o dia inteiro bonitinho. Não. Vocês vão trabalhar aqui muito. Muito. Muito mesmo. Vocês no caminho certo. A estrela. Guiados pela espiritualidade, ó. Os problemas passando e o sol surgindo. O corte que é feito para trazer transformação na sua vida. Dinheiro, né, gente? Graças a Deus. Touro. É isso. Coisa linda de viver aqui, hein? Uma grande mudança aí na vida de vocês. Eu vejo mais no profissional, financeiro e material de vocês. Ponto. É um novo ciclo aqui de prosperidade. Vocês recomeçando. É um novo caminho. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.